Quais são as principais dificuldades para mudar? Nós já vimos que a mudança é difícil. É difícil por diversos aspectos, por diversos motivos. Quais são as dificuldades para mudar? Começa com a sua dificuldade pessoal. Você criou determinados hábitos e você leva tempo para criar o hábito. E você leva mais tempo ainda para abandonar o hábito. Veja bem, você tem o hábito de escovar os dentes todo dia, de manhã. Já tem anos, dezenas, 20 anos, 30 anos que você escova os dentes todo dia. No dia que você sai de casa sem escovar os dentes, você fica o dia inteiro sentindo mal-estar. Por quê? Porque existe um hábito e você quebrou aquele hábito. Então você fica sempre, você está trabalhando, fica pensando, eu tenho que arranjar um tempo para escovar os meus dentes. Estou dando um exemplo. Então, nós criamos hábitos em diversas áreas da nossa vida. Hábito de assistir a novela, televisão. Hábito de caminhada, por exemplo. Hábito de dormir determinada hora. Hábito de comer determinados alimentos. Hábito de conversar com determinadas pessoas. Hábito de estar conversando na internet. Hábito de estar jogando na internet. Ou seja, existem dezenas e dezenas de hábitos, centenas de hábitos na nossa vida. E nós levamos muito tempo para criar os hábitos. Então eles se tornam automáticos. Quando você vai fazer a mudança, você tem que quebrar esses hábitos todos. Você tem que mudar esses hábitos. E aí, quando você começa a mudar o hábito, o hábito te puxa de novo. Você tem um determinado hábito que você gosta de chegar em casa e assistir um exemplo. Vamos dar um exemplo. E assistir a novela das séries. Chegou do trabalho, você vai assistir a novela das séries. Aí você agora resolve, no seu processo de mudança, ir para a academia. Aí você vai para a academia, mas fica pensando que está perdendo a novela das séries. E você fica brigando na sua mente entre ir para a academia ou assistir a programação da televisão. Estou dando um exemplo. Então, o hábito é um dos fatores que dificultam o nosso processo de mudança. Quando nós temos bons hábitos, ótimo, os bons hábitos não precisam ser mudados. Mas esses hábitos, que muitas vezes são hábitos que são negativos, e superar esses hábitos vai ser um dos principais empecilhos para o nosso processo de mudança. Então, você tem que analisar a sua vida, colocar no papel quais são os seus hábitos que você precisa mudar. E é preciso, nesse caso, ter uma força de vontade muito grande, né? Talvez começar mudando os hábitos um a um, um por vez. Por isso que nós falamos que o processo de mudança, ele é lento, ele demora, ele precisa fazer com que nós possamos assumir novos hábitos, criar novos hábitos para abandonar os hábitos antigos. E nesse processo vem o sofrimento, vem a dificuldade, vem o pensamento da desistência do processo de mudança, porque os hábitos antigos sempre nos puxam para a zona de conforto, sempre nos puxam para abandonar o processo de mudança. Então, nesse sentido, é preciso, então, refletir sobre as dificuldades e como vencer as dificuldades da mudança. Muitas pessoas que convivem conosco vão dificultar o nosso processo de mudança. Pessoas, às vezes o cônjuge, às vezes os filhos, às vezes o colega de trabalho, né? Pessoas que convivem conosco. Então, haverá dificuldade. Os hábitos, as pessoas, as situações, né? As limitações que nós temos em termos de tempo, limitações financeiras, limitações físicas, limitações emocionais. Ou seja, existem barreiras que vão dificultar o processo de mudança. Por isso que falamos que a mudança é um desafio, leva tempo, exige perseverança, né? E exige aí a tolerância à dor e ao sofrimento. Então, é preciso se preparar para as grandes dificuldades, para os grandes obstáculos do processo de mudança. Se você gostou desse vídeo, amigo e amiga, curta e compartilhe nosso vídeo em suas redes sociais com seus amigos dos grupos de WhatsApp. E aproveite e inscreva-se em nosso canal YouTube. Até mais!